O experiente piloto Felipe Giafone conversou com Selma Moraes sobre a criação da Associação Brasileira de Pilotos. Veja que boa novidade! Comandada pelo piloto Felipe Giafone, a Associação Brasileira de Pilotos de Automobilismo surge para fortalecer o esporte e ajudar a aprimorar todas as ações desse importante esporte, que é uma verdadeira paixão nacional. O programa Bahia Motor conversou com o respeitado e consagrado piloto Felipe Giafone sobre os projetos da associação e encontrou nele um otimista e empolgado dirigente. Bom, a ideia já vem de um tempinho atrás, acho que já tem coisa de dois anos, onde eu participando um pouco mais de dentro da CBA, a gente percebeu que tinha ali uma brecha que tem que ter uma associação, na verdade, de atletas pela Lei Pelé, pela Lei do Esporte. Estou aí há mais de um ano tentando juntar a galera, explicar o motivo, montar um pacote. A empresa da BPA, que é da associação, já está aberta desde agosto de 2015. Só que a gente estava unindo todo mundo, desde o começo do ano a gente está indo atrás de parceiros para dar benefícios para aqueles que pagam a anuidade, que é de R$ 275. Então a gente já formou parceria com cinco ou seis pistas de kart. As pistas, por exemplo, do Valdeno Brito estão todas dentro. A Granja Viana, Veloparque, Interlagos, Speedland em São Paulo, Beto Carreiro. Isso aí, elas estão nesse pacote de descontos. Pneus da Pirelli, de rua para carro de rua, você tem descontos também. Assim como em São Paulo, o pessoal de São Paulo, serviços da caçula de pneu. Você compra carros direto da fábrica da Mitsubishi, sendo um associado. Então a gente montou um plano com bastante benefícios, que podem ser já acompanhados pelo site, que é o abpa.esp.br. E para que o piloto não seja um afiliado só para ser e ver onde vai dar. Não, ele vai ser um afiliado, já vai ter os benefícios dele, que isso vai valer mais dinheiro do que ele está pagando. E através disso, isso aí a gente está focando também muito num público de amador ou mesmo amante do automobilismo. Com mais de 10 mil pilotos praticando oficialmente o automobilismo no Brasil, a nova entidade quer atingir os profissionais e amadores, levando benefícios a todos. Olha, a gente começou com a parte de cofundadores, né? Quem vem participando mais das reuniões, aí você tem o Rubinho, a Burt, a Bia Figueiredo, o Alan Kodair, o Ricardo Maurício, o Daniel Serra, o Cacá Bueno, o Thiago Camilo, o Vitor Meira, entre outros aí, como se eu começar a falar, esses estão mais ativos desde setembro, outubro. Alguns no começo desse ano já participando das reuniões. Só que, precisa lembrar, pô, mas essa associação são de que pilotos? De todos. Ah, mas o rali está dentro? Está dentro. A arrancada está dentro? Está dentro. Drift? Todo mundo está dentro. Porque a gente precisa dar força de todo mundo. Depois, o passo dois, a gente vai começar a destinar pessoas para ajudar em cada setor. Porque a partir da hora que a gente tem um grupo grande de pilotos, a gente pode pleitear muita coisa perante patrocinadores, apoiadores e patrocínios. Os pilotos de fora, todos apoiaram, assim como o Massa, Tony Canaan, Judy Ferran, Emerson Fittipaldi, o Elinho, Christian Fittipaldi. Então, realmente não tivemos nenhum piloto que olhou e falou não, não gostei da apresentação e não estou fora. Não existe dificuldade para participar da Associação de Pilotos de Automobilismo, como explica o próprio Felipe Giafone. Então, a filiação é toda pelo site, que é o abpa.esp.br, e você faz lá via PagSeguro. Lembrando que é sem fins lucrativos. Eles podem entrar, já vão ter benefícios, por exemplo, dos pneus, sendo piloto ou não, piloto profissional ou amador. Já tem os benefícios dos pneus da Pirelli, por exemplo, dos carros da Mitsubishi. Os benefícios agora, no momento, estão mais voltados para São Paulo, na parte de kart, aí para o sul do país. Mas, com certeza, aí na parte de edumentária, Corsa, Paralego, também tem descontos. Aula de pilotagem em São Paulo, em cada associado, aí vai ajudar a gente bastante. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma